Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, videozinho de como você habilitar o FSR3 mais a geração de quadros de forma nativa na RX 580 Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho Também convido a vocês a participar do canal de promoções do Telegram Onde sempre eu estou publicando aqui as melhores ofertas e também sempre publicando os vídeos assim que ele sai Então se inscreva e fica lá para você não perder nenhuma oferta e também os vídeos E caso você não tenha o Telegram, eu também publico essas ofertas na aba comunidade do YouTube Ambos os links vão estar na descrição Então pessoal, vou agradecer aqui o Dracon Eu não sei se ele é inscrito do canal, mas ele me mandou mensagem aqui no comentário do último vídeo Falando mais ou menos como é que faz para habilitar o frame generator mais o FSR3 na RX 580 Mas tem uma outra coisinha aqui para fazer Então vamos lá, sem enrolação Primeiramente o que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui em meu computador Aí você vai seguir esse caminho aqui Descolocar o C, usuário Aí você vem no seu usuário, no meu caso aqui é o admin Vem na pasta AppData, local E você vai procurar a pasta do Silent Hill 2 Dá dois cliques, vem em Saved, Configs, Windows e Engine Você vai descer até aqui e você vai copiar Eu vou deixar no primeiro comentário fixado essa linha de comando aqui Você vai copiar ela aí e vai dar um espaço Você vem aqui, dá um espaço, cola ela Vem aqui em arquivo e salva Pronto! Aqui é para liberar o frame generator E agora a gente vai fazer o passo para poder a gente conseguir habilitar o FSR3 na RX 580 Então vamos lá Primeira coisa, você vai vir nesse site aqui Eu vou deixar o link para vocês na descrição de DLL Você já vai cair aqui na... Você vai baixar essa DLL aqui, tá? Você vai cair no site já na página da DLL Que é a D3D12.dll Você vai vir aqui e você vai baixar a do primeiro link Que é a DLL mais atualizada Beleza, depois que você baixou a DLL Você, com o INRA, você vai descompactar ela E aí a gente vai fazer o seguinte Deixa eu voltar aqui A gente vai vir aqui onde está o seu jogo instalado No meu caso está no disco local E Games, Silent Hill 2 E aí a gente vai continuar o caminho aqui, ó Você vai vir em SHProto Binares Win64 E aí você vai fazer o seguinte Você vai pegar essa DLL E vai jogar aqui dentro Pega ela Joga aqui dentro da pasta Está vendo? Eu já tenho ela aqui, ó D3D12.dll Depois que você fez isso Você vai pegar o executável do jogo aqui, ó Clica com o botão direito E você vai enviar ele para a área de trabalho, ó A área de trabalho e criar atalho Você clica aqui E aí ele vai vir para cá, tá? É muito importante que você faça isso Depois disso, você vai fazer o quê? Você vai clicar com o botão direito do mouse Vai vir em propriedades E aí você vai vir aqui, ó Em destino, tá? Destino E aí você depois das aspas aqui, ó Vai ter duas aspas Depois dela você vai dar um espaço E você vai colocar esse comando Que vai estar aparecendo aí para vocês Aqui está pequeno Mas é um traço Dx12 Tudo junto, tá? Depois do espaço Traço Dx12 Dá um aplicar E um ok E pronto, galera A 580 vai estar abrindo aí de forma nativa O FSR3 Junto com a geração de quadros Agora eu vou abrir o game aqui E vou mostrar para vocês Então me aguardem Que já já eu volto Bom, pessoal Já estou aqui dentro do game Vou mostrar para vocês as configurações Olha só Do Info HD Janela sem bordas Está aqui o FSR3 ativado Só você vir aqui e ativar Está em qualidade E a configuração Eu coloquei personalizada Quem quiser estar copiando Está aí, ó Presetizão Praticamente tudo no alto Só as sombras eu deixei no baixo Porque as sombras Ela pesa aqui, cara Bastante Dá perca de 10 a 15 frames Dependendo do local E aí o meu MSI FT Banner Parou de funcionar Então eu vou usar o overlay da AMD Para mostrar para vocês ali As estatísticas Caso o seu MSI também não apareça aqui Para você monitorar Você usa o software da AMD Você habilitar aqui o monitoramento Você segura a tecla CTRL, SHIFT E aperta O Olha lá E temos aqui, pessoal 60 FPS, cara Rodando em Full HD Aí, ó Com quase tudo no alto Funcionando aí perfeitamente, cara Prime Generator Aí, ó E está funcionando bem, tá Rapaziada Cadê o bichinho? Bichinho Eu vi você Vem cá Cadê? O que é isso? O que é isso? Homem Aí, pessoal RX 580 Boladona Do AliExpress Rodando a 60 FPS O Silent Hill O FSR 3 Aqui não está bem implementado Então a gente Viu um pouquinho De serrilhado No cabelo Do James Mas é aquilo, rapaziada Plaquinha 250 Conto A gente não pode querer exigir Que ela rode igual a 4090, né? O importante é que Está rodando o game Você está pagando barato Numa placa Que está rodando o game De geração Atual E é isso, rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe seu like Se você tem um amigo Que tem a 580 Gosta do Silent Hill Manda esse vídeo Para ele Compartilha também Para estar ajudando O canal Beleza? E dúvida Deixe nos comentários Sempre que possível Eu respondo vocês Vou indo nessa Ótimo dia a todos E fui!